Segundo o relator da reforma da Previdência, deputado Arthur Maia, as alterações em cinco pontos acertadas com o presidente Michel Temer foram definidas a partir das conversas com deputados. Os ajustes não incluem a proposta de idade mínima para aposentadoria de homens e mulheres, que está mantida em 65 anos. Arthur Maia destacou que as mudanças vão garantir proteção aos brasileiros mais pobres. A questão dos trabalhadores rurais, a questão do benefício de prestação continuada, a questão das pensões, aposentadorias de professores e de policiais e regras de transição, são cinco temas, todos eles voltados à atenção dos menos favorecidos. De acordo com o relator, a reformulação do texto original para as regras de transição ainda não está definida, mas vai permitir a ampliação do número de trabalhadores que serão incluídos nessa transição. As prováveis mudanças que acontecerão na regra de transição, elas serão primeiro no sentido de você trazer a idade para inclusão na regra de transição um pouco mais para trás, que não fique apenas 50 anos para frente. E a outra questão é haver uma compatibilização entre idade mínima e tempo de contribuição. Já para o ministro Antônio Embassari, as mudanças na proposta de reforma do sistema de aposentadorias e pensões não vão interferir no equilíbrio das contas públicas. Não haverá nada que possa mutilar e danificar uma proposta cujo eixo central é o equilíbrio das contas públicas, fundamental para a retomada do desenvolvimento econômico e também a confiança dos brasileiros. Então essas modificações têm sempre esse caráter de preservar os mais vulneráveis e manter o ajuste fiscal. A reforma da Previdência está em tramitação no Congresso Nacional. Como a proposta de mudança nas aposentadorias é uma emenda constitucional, ela precisa ser aprovada no plenário da Câmara e do Senado por dois terços dos parlamentares e em dois turnos. A apresentação do relatório na Câmara dos Deputados foi marcada para o dia 18 de abril, já com as alterações anunciadas hoje. O presidente da República, Michel Temer, autorizou as negociações pelo relator Arthur Maia com os deputados. Temer afirmou que reconhece que o problema central da reforma é a idade de aposentadoria e analisou as principais observações em relação à reforma da Previdência. Eu recebi muitas observações ao longo do tempo e nos sensibilizamos por isso. De igual maneira, no benefício de proteção continuada, por exemplo, a questão dos deficientes. Eu verifiquei logo que seria inadequado que eles não tivessem o que tem hoje. Então, eu autorizei o nosso relator, o deputado Arthur Maia, a fazer as negociações que fossem necessárias e depois, ao final, nós anunciaríamos governo e, naturalmente, Congresso Nacional, o que houvesse sido ajustado. Vai levar uns dias ainda, mas já está autorizado a fazer isso. Nós vamos depois analisar, depois das mudanças, para ver se tem alguma repercussão de natureza fiscal ou não. Aparentemente não, mas isso é o exame que nós vamos fazer depois.